Inclusive, um dos personagens disso é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele é o responsável pela articulação política e mais cedo ele deixou claro, não, olha, o governo desistiu, não vai mexer no projeto do relator que esvazia, por exemplo, a pasta do meio ambiente e adicione a Guajajara. Vem pra cá, Larissa Rodrigues, trazendo os detalhes dessa fala. Lari. Oi, Dani, boa tarde pra você, pra quem acompanha a gente aqui no 360. Ouvindo vocês falando essa cronologia, né, trazer esse personagem importante e vale destacar, por exemplo, que essa fala do ministro Alexandre Padilha foi durante o almoço naquela frente que eles chamam Frente do Empreendedorismo. Eles costumam realizar almoços nas terças-feiras, hoje o convidado era Alexandre Padilha e nesse almoço, nessa reunião, a maioria dos deputados eram deputados de centro, mas ali pendendo ainda pra centro-direita, que por isso esse posicionamento, até pra rebater o que pela manhã ouvimos aqui na Câmara dos Deputados, de lideranças do governo aqui na Câmara, até senadores também tentando entrar nesse assunto, de que o governo ainda tentava negociar, de que poderia, por exemplo, quem sabe, nessa negociação conseguir que a Agência Nacional de Águas ficasse no Ministério do Meio Ambiente. Mas que então Padilha vem, depois de receber todos esses recados, por exemplo, você comentava de que Lira quer continuar pautando o marco, Padilha vem falar com os deputados de centro e de centro-direita dizendo que o governo vai apoiar e tentar aprovar essa medida provisória como veio da Comissão Mista, com as derrotas para o meio ambiente e ainda vou abrir um aspo importante do ministro quando ele diz que não é o relatório ideal para o governo, mas foi uma construção com a Câmara e o Senado. O que me pontuaram agora? Que nesse momento, Arthur Lira está conversando com alguns deputados, enquanto Padilha continuava conversando com esses outros, numa espécie de mandar recado do ministro lá para Arthur Lira, e Lira respondendo de volta por meio dos parlamentares. Que o que se tem em resumo até agora e o que está para bancar é que, abre aspas, o que eu ouvi de uma fonte, Arthur Lira sabe que ele está no comando e vai jogar com o governo até o restante do dia, que vai ser dessa maneira. Tanto que não tem hora para a sessão da Câmara dos Deputados começar. Há pouco começou o que eles chamaram de uma sessão ali para discutir, é uma sessão mais de discussão mesmo, essa questão infeliz que a gente vem acompanhando ali com o Vinícius Júnior, jogador de futebol na Espanha, no caso do racismo. Que só depois essa sessão da Câmara vai começar. Mas já tem gente dizendo que essa sessão vai começar à noite, que até lá vai ficar Arthur Lira dando as cartadas e jogando com o governo, vendo até onde dá. O governo, nesse momento, tenta salvar essa medida provisória. Ouvi de alguns, ah, ainda dá para votar amanhã, por exemplo, na Câmara dos Deputados e na Quinta do Senado Federal. Já que, de fato, a medida só deixa, só sai de vigor no dia 2. Até o dia 1º de junho, essa medida provisória ainda está em vigor. Então, de agora até a noite, expectativa de sessão madrugada adentro, vai ter muita articulação, governo tendo que ceder, porque é isso que estão dizendo. Arthur Lira vai jogar, está com as cartas na mão e quer, sim, fazer como ele tanto tem interesse, colocar para votar o marco, essa regulação, por exemplo, das terras indígenas. Dani? Ô, Larissa, como é que está o clima aí? O presidente da Câmara ainda nem apareceu no plenário, né? Continua fechado com os líderes. Conta um pouco para a gente, está sendo um dia de intensa movimentação. É, e me disseram, inclusive, que essa reunião de Arthur Lira com alguns deputados que está acontecendo na residência oficial, na casa onde Lira mora, durante algum momento, nem teve a presença do próprio Arthur Lira, que ele deixou os líderes ali discutindo, que ele está evitando embates, que é isso, ele já tem em mente o que ele pretende fazer. Que é, como você disse, essa tentativa, até pontuaram, de quem sabe conseguir tirar o marco da pauta do Supremo Tribunal Federal, o que o Supremo já teria sinalizado ser impossível. Mas de que ele está deixando a corda rolar. Sabe que, nesse momento, tem o governo nas mãos com essa questão da medida provisória da formulação dos ministérios, da esplanada dos ministérios. Mas que ele não está disposto a abrir mão. Que vai mostrar que quem comanda as pautas é Arthur Lira. Que, nesse momento, ele está na residência oficial, mas tem deixado os líderes debater, sem se interferir tanto. Durante algum tempo ficou até fora dessa reunião. Que padilha foi, enquanto garoto de recado, já estava previsto, diga-se de passagem, esse almoço. Mas ali, sinalizar que o governo está disposto também a ouvir a encarar, a poder pegar mesmo para ele e entrar nesse jogo de Arthur Lira. Dani.